Meu Deus! Não! Não, Emily, se acorde, mulher! Isso é só um sonho! Não, Emily, se acorde! Ei, meu amigo! Que diabo é isso? Vai quebrar minha pia? Diabo é! Vai cagar na pia mesmo, bicho ceboso! Olá, meus netos da internet! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vô! Se você não é inscrito, se inscreva no canal! E se mais demora, vamos começar mais essa Gameplay! Beleza, já estamos aqui no jogo. O jogo já começou já! A gente está chegando de ônibus. Estou escutando, estou escutando! Não, não é de ônibus, não. Está dando ré? Como assim? Peguei a chave. Estou abrindo a minha porta na maciota. Ixi! Precisa de um olhinho a porta, viu? Começou o jogo aqui já. Ufa! Pensava que não ia terminar a mudança, mas finalmente eu terminei. Arrumei a minha casa, a minha própria casa. Muito bem, ela comprou uma casa, essa pessoa, né? É pequena, mas muito aconchegante. O meu agente disse que foi uma barganha do ano. Ainda bem porque eu gastei todo o meu dinheiro pagando a entrada dessa casa. Ok. Acabou a entrada, acabou o dinheiro, não é assim? Vamos lá, vamos lá. Acabou? Pronto, só isso. Beleza, a pessoa comprou uma casa nova. Está aqui a casa nova zerada, certo? Uma pia. Tem pizza ali já. Beleza, e aí? O que a gente vai fazer aí? Vamos conhecer. Vamos conhecer a nossa casa nova, pessoal, né? Eu estou morrendo de fome depois de todo esse trabalho. Ainda bem que eu comprei uma pizza antes de vir pra cá, no caminho, não foi? Sim, tá bom. Comprou uma pizza, já vi que a pizza está ali, ó. Está morrendo de fome, mas aguenta aí, minha filha, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou conhecer a casa, né? Como sempre, pessoal, o nosso ritual de conhecer todo o local. Deixa eu ver aqui. Isso aqui acho que é um apartamento, né? Deve ser, né? Olha o telefonezão aí, vermelho. Muitos quadros, um computador de última geração. Olha aqui esse mouse. Olha aqui esse mouse, pelo amor de Deus. Um quadro, outro quadro, nada de estrambólico, livros. Pessoa estudiosa, né? A pessoa que estuda isso aqui, que é o nosso quarto. Já estamos entrando aqui já, nosso quarto, nossa cama. Vamos acender aqui essa luz. Não, não acende. Tá bom, não acende, porque já está acesa, né? Dois quadros de limão e tangerina. Isso aqui é a cama, mas eu não vou dormir agora, não. Deixa eu ver aqui que horas são. Doze e vinte já, pessoal. Tá tarde. Viste que desceu o banheiro. Oxente. Aqui não é o banheiro, não? Oxente, não tem... Não, isso aqui acho que é um closet, né? Será que eu vou precisar me esconder aí? Só Deus sabe. Aqui o banheiro, pessoal. Deixa eu ver aqui, como sempre. Bem limpinho. Eu sou a pessoa organista. Olha só, pessoal. Olha aí que beleza. Nós somos esse belíssimo exemplar de fêmea. Nós somos essa garota aí, pessoal. É isso aí. Somos bonitas, viu? Pelo menos hoje a gente está bonita. Mais quadros. Aqui é o quê? Aqui é o rádio. Tocando essa musicazinha choca-te só. Mas deixa aí. Deixa aí. Deixa eu ver se dá para mexer aqui. Um livro de cabeceira. Controle remoto. Não dá para ligar a televisão, não. Vamos comer, pessoal. Vamos comer, que é o melhor que a gente faz. Já que a pessoa está morrendo de fome, menino, né? Vamos aí, minha filha. Como é que faz para comer? Ah, já peguei já. Eita, está derramando tudo. Vai ter que pegar um guardanapo para poder comer. Oxe, já acabou já com duas mordidas. Ô, boquinha aí. Eita, tem alguém tocando na porta aqui. Quem poderia ser uma hora dessa? Eu não conheço ninguém por aqui. Pronto, pessoal. Tem alguém aqui chamando. O que a gente faz? A gente vai abrir? Abrir, né? Um homem muito nervoso estava em pé na minha porta. Ele pingava a suor pela sua testa. Ixi, Maria. Ah, oi. Tudo bom? Meu nome é Charles. Eu moro do outro lado da rua. E aí, Charles. Eu sou Emily. Eu me mudei para aqui hoje, viu? Desculpa a bagunça, porque eu não estava esperando nenhuma visita hoje. Não, tudo bem. Tudo bem. É porque eu ouvi você comendo aí, jantando pela janela e resolvi dizer um oi. Os olhos de Charles estavam muito nervosos. Parecia que ele estava procurando alguma coisa atrás de mim. Você vive aqui sozinha, é? Ah, Charles. Acho que você já quer saber demais da minha vida. Meu vizinho, então, é um psicopata, será? Ah, hein, pessoal? Sim, eu comprei essa casa hoje, viu? Tá certo. Mas o cabo aqui vendeu não falou você do antigo dono dessa casa, não? Antigo dono? Eu não lembro dele ter falado, não. Mas antes que eu pudesse responder, o Charles já ficou nervoso. Não, tudo bem, pode esquecer, deixa pra lá, eu preciso ir embora. Tchau! Meu Deus, pessoal, o Charles não conseguiu nem terminar a conversa? O que foi que houve? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele estava me brechando pela janela? Tanto faz. Hoje eu preciso descansar. Não vou pensar no vizinho hoje. Eu vou assistir TV e amanhã eu vou comprar cortinas. Ela disse que ia comprar cortinas, pessoal, porque o rapaz, ele tem mania de brechar. Ele é o famoso brecheiro. Você nunca conheceu uma pessoa que é brecheira? Meu Deus, é só o que tem, cara. Gente que fica brechando nas outras pessoas. Não, peraí, deixa eu desligar esse rádio aqui. Pelo amor de Deus. Já sentei no sofá, agora vamos assistir televisão. É o melhor que a gente faz. Eita, é filme de terror, hein? Nosso ferato, nosso ferato. Deixa eu ver aqui, né? Porque se acontecer alguma desgraça, vai ser nessa hora mesmo. Na hora que a gente está mais tranquilo, é a hora que acontece a desgraça. nos jogos de terror. Sai daí, careca, deixa eu falar uma besteira. Opa, telefone, hein? Como é que eu faço pra ir atender o telefone? Desliga aí, minha filha, esse telefão. Desliguei. Ah, meu Deus, quem poderia estar me ligando uma hora dessas? Vamos saber agora, viu? Vamos saber agora quem é essa pessoa que a gente tem que fazer pra ligar pras pessoas de 12 e meia da noite. Alô? E de obeíção? Tá aviçando, né? Alô? Ah, aviçagem. É trota, pessoal. Meu Deus, 12 e meia da noite e a pessoa passando trota. Ainda riu ainda na minha cara. Ah, infeliz. Meu Deus, será que era Charles ligando pra mim? Era só o que me faltava. Eu vou deixar pra lá. Amanhã eu resolvi isso com ele. Ai! Meu Deus! Charles, é você, Charles? Que diabê isso? Que diabê isso, Charles? Meu Deus, então se Charles tá ali fora, não era Charles que tava ligando? Meu Deus, os vizinhos daqui são tudo doido? Minha nossa senhora, pessoal. Que loucura foi essa? O Charles largou a casa na parede, rapaz. Como assim? Cadê ele, Charles? Charles, vá pra casa, Charles. Aí é demais, pessoal. Aí é demais. Foi o seguinte. Eu tô muito cansada, então eu vou dormir. Antes eu vou escovar os dentes e vou lavar o rosto. Beleza. Fechar aqui essa porta aqui, deixar Charles na baixa da égua. E vamos fazer o que interessa aqui, é escovar os dentes. Como é que faz pra escovar? Como é que abre aqui? Ah, sim. Abri. Já peguei minha pasta já, já peguei a escova, já tô metendo o aço já. Escova os dentes bem direitinho, viu? Pra não ficar com os dentes podes e ficar depois banguela, que nem eu. Agora, colocar a pasta no lugar de volta. Vamos lá. Coloca a pastinha aqui. Ai! Ai, que susto. O que foi isso? Meu Deus, o que é isso? O que foi isso? Eu estou vendo coisas. Sim, minha filha. Você está vendo um cavatrão de você? Eu vou lavar o meu rosto e vou pra cama. Vá, minha filha, vá. Vá que o doido foi embora. Ele apareceu, mas foi embora. Não vai não lavar o rosto, não? Ah, pessoal. Você já sabe o que é que vai acontecer, né? Na hora que a gente limpar isso aqui, o bicho vai estar atrás da gente de novo. Quer ver? Ah, vai não. Ai, tá aí, lá aí, ué. Oxi. Meu Deus, eu só vejo ele no espelho. Ai! Meu Deus, que loucura é essa, hein? Eu devo estar muito cansada. Eu estou vendo coisas. Acho melhor eu ir dormir e acabar com essa noite estranha. Beleza, minha filha, vá. É o melhor que você faz mesmo. Vamos dormir, vamos. O bicho foi embora. Olha, não tem ninguém aqui. Beleza, tá só nós. A casa e nós. Fecha essa porta. Só por via das dúvidas eu vou fechar isso aqui e passar tranca. Não passa, não, né? Tá bom. Ih, já dormiu, já? Oxi, mas tá, mãe. Beleza, pessoal. Estamos dormindo, ó. Isso não, viu? Meu Deus, o que é isso? Apareceu uma bola aqui, ó. É Ghost. Patrick Suez, é você, meu filho. Fala comigo. Se comunique. Me diga qual é os seis números da Mega Sena pra eu jogar e acertar. Por favor, bola. Não. Não vai embora. A bola foi pro banheiro. Ela foi fazer necessidades. Como assim? Não tem ninguém aqui, não, né? O que é isso? Essa bola, hein, pessoal? Muito estranho, hein? Será que é um alien? Será que é uma alma? O que será isso? Meu Deus. Entrou na minha cabeça. Como? Ui. É o bicho aí, ó. É o doido. Como assim? A gente virou ele, foi? Não tá entendendo, não. E agora? Ah! Meu Deus! Se levante. Meu Deus, que pesadelo horrível. Foi pesadelo não, meu filho. Tenho certeza. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eita, tem alguém batendo na porta, hein? Opa! É a bola. É a bolinha. Ok. A maçaneta dele tá quebrada. Amanhã eu vou consertar. Almoça dessa. Não é a maçaneta quebrada, não. Já que eu tô aqui, eu vou usar o banheiro. Beleza, vamos aproveitar e fechar. Mas essa porta aqui não está quebrada. Quer ver, ó. Aí, ó. Fechando bem direitinho, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Fecha. E abre. Isso não tá com defeito. Não fez xixi. Olha o doido aí, ó. Meu Deus. Não. Não, Emily. Se acorde, mulher. Isso é só um sonho. Não, Emily. Se acorde. Ei, meu amigo. Que diabo é isso? Vai quebrar a minha pia? Diabo é. Vai cagar na pia mesmo, bicho ceboso? Sai daí, nojento. Agora, pronto. Essa desgraça vai ficar em cima da minha pia. Fecha a porta. Fica aí sozinho. Não, pessoal. A gente vai ter que pegar o bem daqui, é. Ei, a gente não tá ligada. E agora, hein? Vambora, vamos. Tá aqui ela aqui, ó. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Por favor, meu amigo. Me perdoe se eu fizer alguma coisa com você. Ai, que susto. Gente, e agora, hein? Onde eu estou? Onde ela está, pessoal? Tá num bequinho escuro. Onde é que a gente veio parar, pelo amor de Deus? O cara sequestrou a gente, será, hein? O homem do espelho? O fantasma do espelho sequestrou nós. Que aquilo ali é uma pessoa, é? Meu Deus, eu é uma mulher, pessoal. Olá, querida. Olá. Você pode me ouvir, pelo amor de Deus. Me escute. Por favor, me tire daqui. Meu Deus, me tire daqui, Beyoncé. Beyoncé, mulher, você não... Ah, meu Deus. Meu Deus. É o que, homem? Ainda falou um negócio aí que eu não entendi. É isso, então. Acabou. Então a gente morreu. É isso, pessoal. O jogo é isso. A gente morre no final. Fica preso lá no espelho. O cara pega a gente. É isso. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal do Vô. Eu sou o Boa e vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.